Em alguns momentos o movimento estava estabilizado e eu vinha com uma ideia totalmente no contraponto do que era. Tipo assim, suicida, atitude suicidas, por exemplo. Saí de cena. Racionais em 98, estava no auge, sobrevivendo no inferno. Casa lotada, foi para os Estados Unidos, Japão, Alemanha, tal. Não sei se foi o primeiro. Mas fomos um dos primeiros a fazer esse rolê. E quando a gente voltou para o Brasil, quando chegou lá no ano de 99, eu notei que o rap ia mudar. Ia mudar. Não tinha mudado ainda. Eu vi o Racionais cantando e falei, está ruim. Eu olhei a gente durante um show assim, eu observando, eu saí de lado, fiquei olhando e falei, está ruim. Por que estava ruim? Porque estava tudo ruim. O entorno não estava bom, a gente não estava bem. Estava cansado. Não tinha felicidade, não tinha espontaneidade mais de ninguém. Era uma coisa que precisava ser ultrapassado, ser revisto. Para que uma nova geração pudesse ter liberdade de passar. Porque era um movimento emparedado. Tipo, o jovem não tinha espaço se não fosse aquilo. E como é que para no auge? Eu não estou falando também que eu sou o salvador de ninguém, não. Que eu que fiz, eu fiz sozinho. Não fiz nada sozinho. Mas nessa época eu fiz. A gente pensava essas coisas. Eu pensava, eu falava com o Racionais. Falei, olha, a gente vai ter que sair de cena. Está ruim. O Brasil não é isso. Os que tem que ouvir, não está ouvindo. Eu percebi na época. Os que tem que ouvir, não está ouvindo. Está batendo e voltando. Muita violência. Já tem muito na televisão. Estão assustando as pessoas. E era um clima assim, mórbido. Às vezes colavam os caras com as bíblias gigantes. Com as roupas meio de padre, meio de louco. Meio, cara, quem é esse cara? Um cara com uma bíblia gigante no canto olhando para mim fixamente. Mas esse cara vai dar um tiro inimigo com essa bíblia. Está ligado com as coisas estranhas? Porque o rap sempre foi extremado. No Brasil sempre foi extremado. Ele vai do 880 rápido. Você não acha que o Sobrevendo no Inferno também foi religião para muitas pessoas? Sim. Ele é formato religião. Propositadamente, ele parece um livro religioso. Mas sincretizado. Esse livro é totalmente sincretizado. Ele começa com algum E. E passa pelo Evangelho, passa pelo Catolicismo. Tem São Jorge. Tem os santos. Tem. Tem todos os santos. Tem todo o sincretismo brasileiro nesse disco aí. De todas as religiões possíveis. Que tem no Brasil. Até o Blue fala Alá, Oxalá. Oloruma ou do pé Axé. Ele não fala isso? Fala. Então. E em Yorubá? Falou poliglota. Falando várias línguas. Pô, a língua africana é bonito pra caralho. O brasileiro, ele tinha que aprender a falar em Yorubá. É bonito, mano. É difícil. Eu tenho um amigo que tá estudando em Yorubá, o Brechó. Tá estudando. Mano, português é muito difícil. Não, mas você falou da pausa. Eu quero saber a reação deles. Quando você fala, não, galera, tá ruim. Vamos parar. Empresário, a produção, a galera. Seus mercados, dinheiro. Aí os caras é racionais sendo racionais. Então, o KLJ olhou profundamente pra mim. O Ed Rock, ele tem a resposta que é de Ed Rock. Nós vamos viver do quê? Ponto, ponto. Já era pai? Deixa eu ver. Era. Era, a filha dele é a mais velha. Deixa eu ver. O Kleber tem o filho mais velho, né? O Will. Quando eu cheguei, o Will já tinha um aninho. Então, ele é o mais velho da hierarquia racionais. Quando é pai que pensa nesses negócios. Quando é pai que pensa nisso aí. Vamos fazer o quê agora? Vamos comer o quê? É. É. Aí, o Kleber olhou pra mim. Deixa eu ver o que ele falou assim. Mas, algum dinheiro vai ter conta pra pagar. Vai pagar com o quê? As contas vencem. A gente se vira, tio. Nossa, mano. Olha só. Faz seu corre. A gente se vira. E cada um foi pro seu corre. E a gente tem que fazer o disco novo do Racionais não sei como. Mano. Aí, minha vida virou de cabeça pra baixo. E ficou quanto tempo essa primeira pausa? Dois anos. Parou de entrar dinheiro. Que isso, mano. Parou suicida. Parou de entrar. É coisa de artista, mano. Não faça isso. Muita coisa aconteceu. Numa época de muita dificuldade. E aí, eu fiquei com, sei lá, 14 meses de condomínio atrasado. Caralho, virou seu madruga. É. O Jorge pequeno, o Dodô recém-nascido e tal. As contas mutuando. A mulher é doida, né? As contas mutuando. A vida é difícil. E aí, o rap é muito louco. Sabe o que é muito louco no rap? As pessoas esqueceram da gente. Esqueceram? Esqueceram. Em dois anos. Você tem certeza? Tenho certeza. Tenho certeza. É muito volúvel, malandro. Não vai pra grupo. É muito volúvel. Em dois anos, a gente foi esquecido. Em dois anos. E o receio de voltar e falar, mano, e agora? Será que a galera vai voltar a ouvir nós? Não, eu voltei voltando com a fé do caralho. Foi foda o primeiro ano e meio. Primeiro ano e meio. Quando o disco começou a ficar pronto no segundo ano, aí começou a dar um otimismo, que era um disco foda. Pra mim é o melhor. O disco da MPC, que aí o Ed Rock fez as músicas dele na casa dele. E eu fui fazer as minhas em casa. E o KLD é a de nós todos na casa dele. A gente fazia as músicas assim. Então eu fiquei em casa fazendo as minhas, o Ed Rock fazendo as dele. E o KLD fez o disco dele lá, do Equilíbrio, aquelas coisas tudo, né? Foi uma frase muito louca, místico até. Você se ligou nessa ou não? Ó. É, místico é uma coisa, mítico é outra, tá? Sim.